Olá família canal mais apaixonada por carro do planeta vocês estão bem galerinha ó tá de noite aqui a iluminação tá meio ruim perdoa a gente aí tá a gente não tem um estúdio ainda pra fazer fazer na minha sala mas aí logo logo a gente vai ter o nosso estúdio tá bom galerinha bom galerinha antes de mais nada eu vou pedir pra vocês se você não é inscrito no canal se inscreva no canal tá bom galerinha compartilhe deixa o like e ação de sininho de notificação para você ver os vídeos que a gente tá postando aí tá bom galerinha não esqueça de comentar galerinha hoje a gente vai falar um sobre o sobre manutenção família canaã a mais apaixonada por carros do planeta galerinha hoje a gente vai falar um sobre o sobre manutenção você já ouviu falar sobre manutenção é aquele escala que você faz polimento que você faz lavagem técnica e depois você vende esse tipo de serviço para o seu cliente a manutenção quando você faz polimento por exemplo fez a polimenta e o cara fala e agora como é que eu faço para manter uma serinha você vai me indicar fala não você traz para mim aí você vai vender o seu serviço vender seu peixe que é muito importante isso você vender seu peixe teve um amigo amigo aí que comentou aí que faz parte de um grupo de estético automotivo e muita gente tá desistindo às vezes por não saber fazer um um tipo de vendagem de serviço não tá sabendo vender o serviço fez polimento você tem que falar explicar para o cliente que tem as manutenção tanto da lavagem também como da proteção que seria a cera ou selante do pneu painel tudo que você fizer no carro galerinha tá bom tudo que você fizer no carro você vai vender a manutenção vidro é banco painel pneu motor aí por diante o que é bacana algum tempo atrás já faz aí uns dois anos a gente já tô em contato tô em contato que a gente conheceu você já viram falar da jet street mas a gente tá ganhando nada fazer propaganda que a gente fala de vômitos fala de cadillac fala de mergers fala de tudo então nada mais justo que eu falar desses caras que estão entrando no mercado muita muita pouca gente conhece né todo mundo que conhece e os caras oferece aí uns produtos aí bem bacana pode ser um top de linha mas para você aí para você aí que é robinista ou para você que não lava a carne ou para você aí que tá começando agora ou até mesmo você profissional que sou profissional uso nem todos carros mas eu uso eu comprei um kit de produtos para manutenção da jet street já ouviu falar jet street a procura aí vai no site jet street.com você vai ver que eles têm uma linha toda voltada somente para manutenção e e como aqui o nosso intuito é de ajudar vocês facilitar a vida de você independente de marca que fudetê ele fala e outro fala porque é patrocinado aqui a gente dá patrocinado a gente vai falar do produto né não é um produto tão top ainda ainda não é começaram faz pouco tempo mas tá melhorando muito galera e isso ajuda você economizar porque o produto tem são são boa uma boa qualidade e preço benefício assim bem acessível para todo mundo eles têm um kit eu vou mostrar para vocês eles têm um kit com três seis sete oito nove dez produtos onze doze doze produtos na verdade que é dois aplicador de espuma aliás abrindo parênteses aqui um ênfase aí ó aplicador né de espuma deles excelente durou muito durou muito eu usava ele passar pretinho pneu aplicador de espuma da jet street eu vou até comprar porque dura muito galera é muito bom produto deles tá então a gente vai começar a falar isso é eles têm galera porque a gente tá falando isso que a gente quer facilitar para vocês tá bom para você não gastar muito dinheiro para você manter o seu carro você fez um polimento você pode comprar esse kit agora chegar natal ele faz nossa promoção vem numa caixinha a gente comprou esse kit inclusive eles queriam patrocinar a gente mas não deu muito certo não acertamos aí mas não é por isso que a gente não vai falar do produto dos caras tá bom eles têm um shampoo excelente ação e espumante ph neutro galera muito bom a gente usa para manutenção na técnica de lavagem dois balde tem um vídeo aí no canal tá bom shampoo automotivo cheiroso cara da jet street ele já tá com cera aqui ó é é 10 lavagem retido 10 lavagem já tem cera já tem cera mas é um excelente shampoo de manutenção lembrando manutenção eles tem um shampoo e vamos ainda para a lavagem né eles tem um limpa vidro que é muito bom também tá em manutenção você já passou no repelente ele já passou o cristalizador no vidro aqui ó eles tem um limpa vidro né muito brilho muito brilho mesmo é uso interno e uso externo tanto eu posso passar por dentro ou por fora tem que ter galera o segredo de limpa vidro são as franelas viu as franelas tem que pegar uma franela boa senão fica todas aquelas marcas brancas tá bom galerinha ó limpa vidro então segundo produto tá bom galerinha lembrando hein eles fazem parceria aí se você tiver você tem sua estética ou lava-cargas vai fazer uma parceria com eles aí tá bom eles têm também o lava-seco caralho você vê os caras né são uma forma exclusiva para a lavagem a seco aqui ó jet street de repente você tá com muita pressa ali quer fazer uma lavagem a seco porque a gente também né a gente tem que abrir esse leque aqui ó lavagem a seco a gente tem um custa draw wash de lavagem seco usar esse produto aqui ó tá bom lava-seco jet street forma exclusiva para a lavagem a seco tá bom galerinha e eles têm também galerinha o multiuso o limpa rápido e fácil sujeiras leves e pesada ele é como se fosse um apc não é um apc como se fosse um apc frotador então vai limpar painel vai limpar né é um multiuso ele é com certeza é um frotador também limpa rápido e fácil sujeiras leves e pesado então você pode limpar aí ó banco o café né banco de couro pode limpar o painel ó lembrando manutenção tá manutenção você já fez uma hidratação no banco condicionou o painel aqui ó tá temos aí então multiuso e também da jet street são quatro produtos e a gente tem o quinto produto agora que é o jet cera aí para você que gosta eu não gosto muito de jet cera tá não vindo nem usei ó jet cera brilho de proteção para pintura do seu carro né ele criou uma película aqui tá dizendo que ele tem uma película protetor em cima do carro tá bom jet cera para você que gosta aí também às vezes quer fazer uma lavagem mais rápida jet cera ainda pode usar com a lavagem assim que foi vazio aplicar ele esse aqui eu gosto demais brilha chassi vou ler porque minha língua é preso brilha chassi tá bom galera detalhe é detalhamento que faltava para o seu carro aí para o acabamento né limpeza você vai dar um acabamento você vale o chassi caixa de roda motor e eu já usei é bom mesmo é bom mesmo aqui ó tá bom brilha chassi não é limpa chassi brilha chassi eles têm que lembrando que são produtos de manutenções tá bom são aqui os três seis por cento sétimo produto agora também que é muito bom inclusive tem um vídeo dele no canal ele remove mesmo removedor de inseto remove é fácil emoção de inseto e incrustados em todo o veículo pré-lavagem quando você vai fazer uma pré-lavagem a gente tem um vídeo no canal de como você executar uma lavagem você vai usar esse aqui esse cara aqui na pré-lavagem vai jogar ele lá vai deixar ela agir a hora que você bater água vai arrancar todos os bichinhos a verdade que eu tenho um vídeo aí muito bom também vai ser usado na manutenção galerinha eles têm também um gel é um gel mesmo vou abrir mostrar para vocês tá agora tudo gel cheiroso brilha pneu uma manutenção se você já aplicou um selante ou um revitalizador no pneu ali quando ele vir da outra vez às vezes você bate a água fica perde um pouco de brilho aí você vai usar aqui ó tá brilha pneu gel é um produto de manutenção galera não confunda tá não vai achar que você vai pegar um pneu todo sujo e você vai aplicar o gel lá vai ficar filé não manutenção manutenção tá bom usamos também esse aqui também é é uma pasta né a gente usou uma vez só isso aqui é um hidratante de couro também para manutenção a gente gente vai usar acho que sabe para testar tá bom ele é um hidratante de couro e talvez aquela hidratação cuida couro ou com o de best touro essas couro né de best touch da esteque né esses produtos mais você pode usar esse aqui fazer a manutenção e por último galera a gente tem um renovador de plástico também um gel ó é um gel ó gel branco renovador de plásticos e borracha lembrando galera é de manutenção porque se você aplicar eles com certeza você for lavar vai sair mano que a manutenção manutenção toda vez que você lava tem que aplicar né tá bom galera toda vez que você lavar vai ter que fazer o a aplicação desse produto então são sete produtos tá bom vou repetir aqui remova remove inseto e tem o shampoo de ph neutro já vim com cera temos também o limpa vidro que é muito bom temos também o lava seco que a gente não usou ainda opa temos o multiuso limpezas leves e pesada temos temos o jet cera que a gente não usou também ainda e temos esse cara que fica bem bacana brilha o chassi e temos aí removedor renovador de plástico é hidratante couro e o brilha pneu tá bom galera então então para facilitar a vida de vocês para vocês não gastar muito produtos de manutenção é tem muito full de telhos cara aí que vai usar a carpro vai usar isso aqui e tal top de linha mas você consegue entregar um serviço bem bacana com esse produto viajante triste porque a gente fala de todos os produtos né porque às vezes a galera também sem dinheiro né é porque eu falo aqui da realidade galera na realidade a nossa realidade por exemplo eu moro na cidade de 50 mil habitantes cidade pequena tem muita concorrência né e então eu tenho bastante produto sim mas hoje né mas eu comecei com os produtos assim não é inferior né então os produtos como que eu posso dizer não que seja inferior os produtos assim de manutenção né os produtos aí é um preço mais acessível né não é tão eficaz os produtos caros lógico né mas ele funciona também você consegue consegue é entregar um serviço de ótima qualidade sem dizer que você vai economizar bastante se tiver esse kit aqui ó é barato é duzentos e pouco o kit cara mas é barato são dez produtos nos aplicador lembrando de espuma cara durou mais de ano muito bom eu amava eles acabei de jogar fora semana passada agora comprei o da vonix não é igual cara eles aplicador de espuma deles é muito bom agora eles fabricaram mais produto faz tempo que eu não que eu não dou uma olhada os produtos deles mas procura lá tá bom tem o endereço aqui ó www.jetstreet.com.br no site vocês vão ter mais informação lá eles vendem os kits tá bom galerinha então esse aí foi a nossa dica de hoje para facilitar a vida de vocês lembrando que aqui é o canal da da simplicidade a gente é humilde sim porque a gente quer ajudar vocês não pensa só na gente tá bom galerinha então agora é hora do salve vamos dar um salve para galera galera estamos chegando aí estamos chegando então aí há quase menos de quase 40 para bater os inscritos tá bom mandar um amigo um abraço meu amigo joel santos tá bom um abraço para você meu querido gilson rodrigues de brito comentou aí também muito obrigado mandar um abraço para esse cara aqui gente boa a galera da max brilho o bruno da max brilho lá de araraquara são paulo um abraço meu querido tomo junto a galera toda aí de araraquara aí ó fazer uma estética aí ó procura o bruno o bruno da max brilho o cara fera que domina a estética aí em araraquara tomo junto meu amigo valmir floriano um abraço para você valmir floriano muito obrigado é vanderson gomes lá de pernambuco também abraço pernambuco vamos junto e o luiz carlos da silva cara cara a gente gente boa demais um abraço para galera lá de salto de pirapora salto de pirapora os nossos cumprimentos nosso respeito um abraço para vocês galera aí apaixonado por carro muito obrigado por vocês seguir nós tomo junto a galera de salto de pirapora é nós tá bom galerinha se você curtiu esse vídeo aí e não esqueça não esqueça de comentar e compartilhar o vídeo tá bom um abraço para todo mundo beijo no coração de vocês e o próximo vídeo vai ser sobre remoção de chuva ácida do vidro e aplicação é um cristalizador de um coach tá bom é nós estamos juntos valeu até o próximo vídeo e aí